Ora, boas, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo e... Epá, hoje isto é uma questão muito, muito chata, mas vamos já ver como é que podemos resolvê-lo. Ou talvez não. Ou sim, não sei. Vamos ver. Fiquem para o vídeo. Pois é, pessoal. Como vocês sabem, muitas vezes, verão é sinónimo de mosquitagem, como acabou de passar agora mesmo à minha frente. É sinal de muita bicheirada, é sinal de que vocês, provavelmente, vão precisar de uma solução para aliviar o vosso dia-a-dia, a vossa noite, sobretudo, porque eles não param de chatear. E hoje eu estou aqui para vos trazer um produto que pode ou não ser a solução ideal para os vossos problemas. Claro que temos todas as soluções tradicionais, como os mata-moscas, como aquelas raquetes elétricas, mas hoje estamos aqui para tornar a vossa casa um bocadinho mais smart, como sempre, e hoje estamos aqui também para vos trazer uma solução, uma abordagem diferente. Esta abordagem não era possível sem o Carlos Correia, porque foi ele que me cedeu este equipamento para vos mostrar e para depois fazer um giveaway. Portanto, fiquem em estendos ao Instagram do canal, que é o Instagram, já agora, at carlos__vaz__tech, que vocês já conhecem e que vai estar a passar no rodapé. E já agora, pessoal, também, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever o canal do meu e do Carlos Correia, vão estar os dois links na descrição, que é muito importante também para podermos continuar com este tipo de vídeos. O produto que eu tenho aqui, então, para vos trazer, chama-se Love Family, não sei se conseguem ver, mas a caixa é bastante estándar, é uma caixa branca que tem a imagem do produto. Eu não sei muito bem qual é a marca deste equipamento, mas também não interessa, porque vai estar tudo na descrição para vocês verem. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos pegar aqui, então, na caixa, vamos fazer um unboxing, vamos ver o que é que traz, e vamos instalar isto no quarto, para ver se durante a noite apanhámos algum mosquito, algum inseto voador que me esteja a atormentar à noite. Isto, o que é que é interessante disto? É que isto faz, qualquer bicho que seja capturado, vai ficar aqui na parte de baixo, que é uma espécie de um reservatório, e se vocês conseguirem capturar alguma coisa, depois podem não matar, podem simplesmente ir lá fora, que é o que eu vou fazer, soltar o mosquito, a mosca, o que quer que seja que vocês apanhem, e assim evita-se uma chacina. Então, o que é que a gente vai fazer? Isto aqui, o unboxing já vai ser feito, mas vocês vão perceber que o princípio desta máquina é muito simples. Ela tem uma espécie de um emissor ultravioleta aqui em cima, que vai estar a emitir uma luz para baixo. Vocês sabem que estes animais são muito, muito chegados a aproximarem-se a luzes. Eles são animais que vocês acendem uma lâmpada, eles estão logo em cima da lâmpada, eles gostam de ir para cima da luz. Então, isto, o que é que está a fazer? Está a apontar para baixo a luz, eles vão para baixo, e em baixo tem uma ventoinha de sucução, que vai estar a puxá-los para o reservatório. Ou seja, eles são primeiro atraídos à luz, eles caem lá, e se não forem muito pesados, se não forem muito grandes, vão ser puxados pela ventoinha de sucução, que os vai puxar para um reservatório, e eles vão ficar presos nesse reservatório, porque têm sempre a ventoinha a andar. Portanto, eles sempre que tentarem voar para sair, a ventoinha vai evitar que eles saiam. Portanto, vamos fazer então o unboxing, ver o que é que traz a caixa, e já de seguida deixar isto à noite a funcionar, a ver se conseguimos apanhar alguma coisa. Vamos passar então aqui ao unboxing deste produto. Como podem ver, a caixa é bastante simples, a marca nem sequer dá para ver qual é que é. Vamos tirar então aqui o folheto. Este folheto, como podem ver, vem apenas em idioma, que eu não consigo ler, não tem nada de inglês, não tem nada de português, não tem nada de espanhol. Temos aqui então o cabo USB, que vos vai fazer toda a alimentação energética desta máquina, mas não é micro USB, portanto vocês aqui vão ter que usar a ligação proprietária deles. E temos aqui a máquina, o próprio aparelho, com um botãozinho bastante simples, só tem um botão, é este que vocês usam para ligar e desligar, e embaixo temos o receptáculo onde vão cair as moscas dos insetos, todos os bichos que forem capturados. Podem ver, bastante simples, liga-se aqui a alimentação, carrega-se no botão para ligar ou no botão para desligar, e não há muito mais que saber. Vamos fazer aqui um teste, eu vou ligar isto ao USB do computador, portanto 5V, 1A, e vamos ver como é que isto funciona, se liga, se não liga, vamos ver como é que ele funciona. Portanto, carregamos no botão uma vez, cá está, luz liga, e a ventoinha começa a puxar. Podem ver, isto aqui poderá não estar a puxar ao máximo com 1A, poderá ter que ser 2A no mínimo, mas aqui funciona e parece estar a ligar bem. Pois é pessoal, como vocês puderam ver, nós conseguimos apanhar um mosquito durante a noite. Aliás, era um mosquito e depois mais um inseto muito pequeninho, que eu sem querer deixei fugir mesmo antes de deitar fora. Portanto, a máquina efetivamente funciona, não é que tenha apanhado todos os mosquitos que andavam aqui no quarto, porque de noite contei 3 e só apanhou 1, mas estamos a ver que ela fica a funcionar. Eu não notei nenhum mosquito a chatear-me durante a noite, portanto eles andavam todos muito entretidos a ir para a beira da luz da máquina. Estes mosquitos estavam aqui dentro de casa, porque eu fui passar férias e entretanto deixei as janelas abertas e eles entraram na minha ausência, mas agora também com esta máquina vamos ficar aqui uns dias a experimentar para ver se conseguimos apanhar mais algum. Portanto, a minha parte pessoal é tudo. Mais uma vez, muito obrigado ao Carlos do canal Carlos Correia, que se deu o equipamento para análise e para fazer o giveaway. Fiquem atentos ao Instagram, porque vão estar lá a passar todas as informações necessárias para vocês entrarem no giveaway deste produto que pode ser vosso e pode-vos aliviar as noites de suano. E já agora, mais uma vez, se não fizeram ainda, subscrevam o canal, o meu e o do Carlos, que vai ser um requisito para este sorteio. Todo o apoio é muito, muito bom e eu agradeço e o Carlos também de certeza que vos agradece. Portanto pessoal, da minha parte, mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Se não fizeram, subscrevam e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.